Esse daqui foi minha inspiração para cantar, viu? Banda Cidade, fica! Foi quem me botou na perdição, foi você, viu? É um prazer imenso estar aqui com você. É você que é jovem, meu irmão. Que prazer. Banda jovem! Jalmi A.L Produções. É Jalmi. Jalmi. Rosalinho Promoções. Certamente de Molungu, Paraíba. Baterão de lanche, Micael Pizzaria. Jalmi A.L Marius Belli. Jalmi A.L Marius Belli. É nóis. Jalmi A.L Marius Belli. Jalmi A.L Marius Belli. Jalmi A.L Marius Belli. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí